A minha carreira começa pelo surf, um esporte que eu tenho um carinho tremendo, no Jornal Vertical, que era um jornal especializado em surf e skate aqui em Porto Alegre, que era o veículo herdeiro da Costa Sul, uma revista revolucionária no surf gaúcho. O pessoal que fazia e estava precisando de gente, aquelas coisas de relação, eu acabei indo lá procurar eles e comecei a trabalhar no jornal em maio de 89. E daí, o jornal era um sucesso tremendo em Porto Alegre, no ramo e tal. Aí dali eu acabei sendo convidado para ir trabalhar na Ipanema FM. Eu cheguei na Ipanema em 14 de outubro de 1990, como produtor do Surf About, que tinha um apresentador, e o apresentador em dezembro, dois meses depois, disse que ia de férias para a Califórnia surfar e voltaria. E o cara nunca mais voltou. E eu fiquei fazendo o programa um mês, dois meses, Aí no final do terceiro mês eu cheguei para o grande Newton Fernando. Tá, e aí, Newton? E aí fui contratado.